Gente, começando mais um vídeo de Horizon X YouTube, apresentado por Melisco Sejam muito bem-vindos, eu peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal Vamos lá voltar para Nicaroy Tropical é o nome da pista Tropical Minha pista 4V, mesmo jeito da chuva Dessa vez é de dia e nublado Vamos ao mesmo carro Vamos lá Tropical Vai Vamos lá Vamos lá. Vamos lá, seguindo o porto, duas voltas. Vamos lá. 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 Vamos lá.